Vou levar toda a minha tralha, minha corda americana Meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa do peão Lá nos verdes, um calvói apaixonado, tem você no coração Quem amou, amou, quem não amou, é seu ano que vem O Igor Pé de Porteira no Arqueiro, é tropeuta, é WRL, é Garloseta É a Beat Plus, o Grandalhão, vem buscando o título Mas isso puta se não for pegar Da nova safra dos calvóis do rodeio em cavalos Olha o tanto que esse Igor Brito é agressivo É igual o Doutor Ramírez falou Olha a espora dele, é muito puxada, é muito rápida Muito trabalhada na paleta do animal arqueiro da Companhia WR O finalista lá do Barretão, ele completa a viagem Completa os oito segundos Vamos ver os números